E aí galera, beleza? Seguinte, eu fiz uma postagem na minha página do Facebook que tá gerando uma treta monstro, cara, tá ligado? Postagem é essa, que é de uma mulher que foi espancada pelo namorado e tem uma galera falando que é fake, tá ligado? Mas tá beleza, vamos deixar esse papo mais pra frente A acusação que eu quero comentar aqui nesse vídeo, principalmente, é do que eu escrevi na postagem, né? Que eu falei assim, ó, típico eleitor do espacinho, espacinho, espacinho e tal Aí eu coloquei embaixo, hashtag, ele não, ele nunca E aí os eleitores do Bolsonaro ficaram putos, né? Falou assim, nossa, você tá falando então que todo eleitor do Bolsonaro espanca a mulher Espanca a namorada, ou é violento e tal Tá ligado? E, tipo assim, primeiramente eu não escrevi Bolsonaro na postagem Então a galera tá se doendo porque a carapuça serviu Aí você vai falar assim, ai, mas a intenção sua era essa Tá ligado? É, a intenção minha era essa sim Falar que esse é o típico eleitor do Bolsonaro Porém, não é pra falar que todo eleitor do Bolsonaro é assim, tá? Por quê? O que acontece? Não é a questão do espancamento em si O típico eleitor do Bolsonaro O típico eleitor do Bolsonaro é aquele cidadão de bem Porque é o que o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro fala E os eleitores deles falam, né? Que as únicas pessoas que não votam no Bozo São comunistas e ladrões, né? E bandidos E eu queria mostrar, né? Que aquela pessoa é o típico cidadão de bem Né? Que é o eleitor do Bolsonaro, né? Aspas, aspas, o cidadão de bem Que é o cara branco, né? Nascido em berço de ouro Não tem nenhuma pendência com a justiça até então, né? Não era envolvido com droga, né? Envolvido com roubos E é o cara que você olha Tipo, que o Bolsonaro defende que tem uma arma Por exemplo Esse é o cara que o Bolsonaro defende que tem uma arma Porém, por baixo dos panos A gente vê que não existe cidadão de bem E é essa a questão que eu tento levantar no meu vídeo Que não existe cidadão de bem, entendeu? Não existe isso Beleza? E só pra voltar um mimimi Né? Que a galera tá fazendo Algo que eu acho engraçado Né? Que Tem umas pessoas falando que é fake Porque o olho Na reportagem O olho roxo tá de um lado E na gravação em que ela fez O olho roxo tá do outro E isso já foi explicado pelo próprio Fantástico, né? Que fala que Isso é um problema que acontece com a câmera do celular Que ela inverte a imagem E Engraçado Eu acho Que é As únicas pessoas que estão reclamando São os Eleitores do Bolsonaro A galera que reclama dessa postagem Tá falando que é fake São os eleitores do Bolsonaro Pra você ver como eles São realmente o típico Eleitor do Bolsonaro É isso aí galera Valeu Até a próxima aí Hashtag peidei e saí O que é que é que é que é que é que é? A CIDADE NO BRASIL